Gente, eu estou com a minha esposa, como vocês estão vendo, no distrito de Jacarei, Mato Grosso do Sul, distrito de Japorã, até então antes era distrito de Mundo Novo, Jacarei é distrito de Japorã, antes era distrito de Mundo Novo, antes, Japorã era distrito de Mundo Novo, antes, Mundo Novo era distrito de Guatemi, isso eu tudo lembro, na década de 70. Então eu e minha esposa está andando aqui, né, andando. Você está com medo de se perder a cidade. É, rapaz, tem uns 200 casas aqui, mas isso aqui é lindo, é bem arrumadinho aqui, ó, tem areia, tem areia, aqui, ó. Eu pensava que isso aqui, ó, é carro que subiu aqui, ó, não é não, foi feito assim pra... Ah, é? Tá, pra baixar todas elas é iguais, ó. É, rapaz, tem rede de esgoto. Rapaz, ouro preto, não tem rede de esgoto, aqui tem. Então, aqui está a mil maravilhas, né, aqui também, então acho que é a cidade de Jacarei, Mato Grosso do Sul, como vocês estão vendo aqui, estou andando, tudo é soltado, só que é pequena, né, é pequena, organizadinha. Mas é assim mesmo, cara, é cheio de casa, cheio de casinha aqui, ó, casa boa. Olha o carro aqui, ó, o carro aqui, esse carro aqui dá pra andar ainda, rapaz, puxar, dá pra andar ainda. Você puxa atrás do outro, assim, faz mais uma corda, e joga assim, ele fica andando pela rua ele, entregando leite, coisa coisa, é, o outro puxa e ele entrega leite, é, isso mesmo, empuxa e o outro entrega leite, é, isso mesmo. E é, gostei, rapaz, nos décimos de 70, 79, nós vim inaugurar a Assembleia de Deus aqui, ó, nós vim inaugurar a Assembleia de Deus aqui, aí o que acontece? E, com um rinqueiro de resposta, eu cantava no goro, um rinqueiro de resposta, e o Mader, né, lá de Mundo Novo. Nós vim aqui, cara, nós vim aqui, cantar na Assembleia de Deus aqui, ó, outra, ó, vai lá, ó, quem quer, lá, lá. Campamento. Ah, meu Deus, aqui é o campamento, não vou lá, não, não vai lá, não, não vou lá, não. Ah, meu Deus, aqui é o campamento, não vou lá, 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 não vou lá.